Música Quando o assunto é companhia profissional de balé clássico, sem dúvida, uma das companhias dos sonhos dos bailarinos é o Royal Ballet de Londres. Neste sentido, um dos passos para se aproximar da metodologia da companhia britânica é a certificação da Royal Academy of Dance. Em 2019, em Curitiba, a Escola Danza Mais passou a oferecer essa certificação, sendo a primeira na capital com aulas para todos os níveis de aprendizado. Quem vai falar sobre isso aqui com a gente é a Lu, que é professora do Royal e responsável pela preparação dos alunos aqui na Danza Mais. Lu, conta pra gente primeiro quem pode participar dessa preparação e quem pode conseguir essa certificação. Todos podem participar, né? Porque desde as pequenas até os mais velhos. O Royal oferece sílabos diferentes. Então, tem o sílabos para os alunos, que vai até o oitavo grau, que é o sílabos dos grades. E o sílabos vocational, que são aquelas que vão ser realmente preparadas, que querem ser bailarinas. Então, os sílabos dos grades, todos podem fazer. Até os adultos que começaram o balé mais tarde, podem ter essa certificação de alunos de balé. O sílabos vocational é a partir de 11 anos. A menina faz o exame do Intermediate Foundation. O próximo exame é o do Intermediate, que é a partir de 12 anos. Depois vem o Advanced e o Solo Seal, que são bailarinas solistas. Quais são os pré-requisitos? Para fazer o Advanced, ela tem que ter passado no Intermediate. Para fazer o Solo Seal, ela tem que ter passado no Advanced com uma nota de distinção, que é uma nota bem alta. E, independente disso, tem um outro programa, um outro sílabos que segue agora, que é o Discovery Repertory, que são três anos só. É o 2, o 3 e o 4. Que elas fazem Barra e Centro, ou elas fazem a variação Copélia ou Digisele. Também é uma outra certificação que vem. E todos também podem fazer esse da Discovery, né? A não ser o vocational, que aí as meninas vão ser analisadas mesmo como bailarinas, para ser bailarinas solistas futuramente. Como funcionam essas aulas preparatórias? Como é que é para quem vai se inscrever? Quanto tempo leva? Nós temos um programa a ser seguido. E tem toda a técnica, todo o trabalho é feito durante um ano. E depois o examinador vem de fora. Nesse ano, nós teremos uma canadense que virá dar esse exame, né? Ela vai avaliar e verificar se a aluna está bem preparada, se ela sabe todo o programa. E, a partir daí, vêm as notas. Tanto para o sílabus vocational como para o sílabus dos grades. Isso independente. Tem um programa a ser seguido. Quais as vantagens que essa pessoa vai ter em ter essa certificação do Royal? É uma certificação internacional, né? Então, se ela sai daqui da Danza e vai fazer aula em qualquer outro país, ou mesmo em outra cidade que tenha escola credenciada, ela não vai ter que recomeçar. Ela vai continuar. De onde ela fez o último exame, no caso, para frente. Porque nas escolas costuma-se fazer uma aula de colocação para ver o nível da aluna. E, quando se faz o método Royal, ela já tem a certificação. São 84 países do mundo que estão conveniados ao Royal. E ela tem a mesma certificação, a mesma metodologia. São a mesma forma de avaliação. É igualzinho em qualquer país. Eu falei no início aqui de ser a primeira escola aqui em Curitiba que está oferecendo todos os níveis, né? Então, os bailarinos profissionais, né? Que já estão há mais tempo aí, vão poder também adquirir essa certificação no nível deles. Mas é legal ressaltar que você estava comentando comigo que tem bailarinos adultos aqui da escola que também vão fazer essa certificação porque querem ter essa certificação do método do Royal, né? Conta um pouquinho. Então, eu tenho adultos iniciantes, né? Que já não são tão iniciantes que foram preparados durante o ano todo e que também vão fazer esse exame. E isso é muito importante porque, apesar de serem adultos que começaram o balé mais tarde eles são bailarinos também, né? E é uma certificação reconhecida. E para isso, para nós e para eles, isso é muito importante porque eles não estão fazendo um balé por fazer eles estão fazendo um balé que é técnica, é trabalhada, é rigoroso como uma menina que vai ser uma bailarina lá na frente. Paola, você estava me dizendo que a sua mãe já era bailarina você já dança desde da barriga aí agora está com 22 anos, 23 anos e por que foi que você teve interesse em procurar essa certificação do Royal? Então, justamente pelo fato de trabalhar aqui como professora e para agregar no meu currículo, né? Que é um teste bem importante eu tenho certificado internacional então é bem importante para o meu currículo ter isso nele. Para você que já é bailarina há tempos como foi a experiência e o processo de preparação para os exames? É bem puxado, a gente tem que ensaiar bastante porque a gente tem que aprender todo o programa é uma aula completa, tem o centro, a barra, tem as coreografias então é puxado, é puxado, mas é legal. Lina, há quanto tempo já você faz balé? Dois anos. Dois anos, você está com nove anos hoje em dia? Sim. E como é que foram as aulas, como é que ainda estão sendo as aulas para se preparar para fazer o teste? Ah, estão sendo bem legais porque eu gosto bastante de dançar. E você está com medo ou está tranquila para fazer o teste? Ah, estou com um pouquinho de medo, mas é um pouco tranquila também. Mas a tua professora já falou que você é fera então você acha que você vai arrasar lá no prova? É. Lina, eu conversei com você antes do exame no dia você estava fazendo aula com a Lu para o teste você falou que estava um pouco nervosa mas que achava que ia dar certo como que foi durante o exame? Ah, eu gostei, foi bem legal deu tudo certo Deu tudo certo? Pedem para vocês fazendo os passos em inglês você entendeu tudo, como é que foi? Ah, assim, eu entendi tudo mas do mesmo jeito ainda deu medo Deu medo, mas estava bem preparado? Foi bem o que você tinha aprendido na aula com a professora Lu? Aham, só foi diferente que ela falou o que a gente tinha que fazer e aí a gente teve que fazer E como é que foi quando você soube que tinha passado? Quando disseram que você estava certificada? Ah, eu fiquei feliz, né? Porque a gente passei e agora ano que vem eu vou fazer de novo Vai fazer de novo? O que você vai fazer ano que vem? Eu vou fazer o Royal Great Tree Eu quero ir sempre melhorando até meu máximo Eu quero ir sempre melhorando até meu máximo Como é que foi a experiência? Como é que foi esse exame para o Royal? No início eu fiquei nervosa, assim, antes de entrar eu fiquei assim, ó Oi, meu Deus Eu fiquei com muito medo de errar Mas consegui Manoela, há quanto tempo já você faz balé? Eu faço desde os três anos Como foi o dia do exame? Eu estava nervosa Ah, daí eu fui se acalmando, assim E como é que foi quando te disseram que você tinha passado no exame? Eu fiquei muito feliz Lorena, você já faz balé há dois anos Está com sete anos Como é que foi a experiência de fazer essa prova lá para o Royal? Foi bem legal, eu gostei Eu quero dançar balé porque eu queria ser uma verdadeira bailarina quando crescer Eu já tinha ouvido falar do exame, né? A outra academia que eu fazia dança e tudo Mas nunca tive esse incentivo, né? De fazer como adulta, né? Fazendo balé adulto E aqui na escola, né? Eles começaram a falar e tudo E me falaram que ia me trazer mais disciplina Ia fazer evoluir muito rápido, tudo, né? E eu achei que ia ser muito bacana, assim Ter uma certificação No meu caso, não mais para o profissional Mas, assim, uma conquista pessoal, né? E foi uma experiência muito boa para mim Como é que é a experiência durante o exame? Ah, é maravilhoso, assim Eu gostei muito Você fica muito, muito nervosa Muito ansiosa E é muito rápido, não é verdade? A gente ensaia, ensaia, ensaia várias vezes Então dá a impressão que ele vai ser bem maior do que ele é E na hora que a gente já passa em um instante Você fica muito nervosa Para mim o que foi mais difícil foi essa questão de ficar parada Depois de terminar o exercício, você fica parada A examinadora está lá, te examinando, escrevendo E você tem que ficar paradíssima, assim, né? Corpo parado, mas a cabeça está lá Ai, meu Deus, o que está acontecendo? É a respiração, fica acelerada, assim Parece que você desaprende a respirar na hora É engraçado Mas é rápido, é muito rápido A impressão que eu tinha aqui é demorar horas E que a gente ensaia Tipo, a gente termina uma vez, ensaia e faz de novo, faz de novo E lá é só uma vez, né? Então passa muito rápido Eu nem lembro, acho que o nosso era 30 minutinhos, assim Pisquei e terminou o exame E aí, quando recebeu a notícia de que você foi aprovada Como é a sensação? Ah, nossa, eu fiquei muito feliz, muito feliz Eu nem sabia que ia ser tão rápido A Lu tinha comentado para a gente que ia demorar um pouquinho mesmo, né? Então eu estava esperando Na hora que ela mandou a mensagem, assim Foi num sábado, para mim, fez meu dia Eu falei, gente, esforço todo Tipo, os dias que a gente pega sábado, domingo Que a gente normalmente fica com a família e tudo, né? Ensaiando de noite, de manhã Eu brinquei que eu nunca tive um condicionamento físico tão bom Quanto nessa época Que a gente fazia muita, muita aula de balé mesmo, né? Assim Então foi muito gostoso, assim Muito gostoso Confirmação de que está no caminho certo Do que você gosta de fazer Sim, sim Com a confirmação total para mim Foi maravilhoso Fiquei muito emocionada Fazer isso com pessoas que também estavam fazendo Porque amam balé Porque gostam muito Com professores que nos ajudavam muito, né? Foi muito bom, muito bom Foi tipo um trabalho em equipe, quase assim Sem elas a gente não ia conseguir Sem os meus colegas não ia conseguir Porque a gente fica um pouco desmotivado Fala, nossa, não vou conseguir Não vou decorar Não vai dar certo E no final deu tudo certo Foi tudo muito bom E no final deu tudo certo E no final deu tudo certo